Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui. Meus amores, hoje eu estou trazendo de novo a voz misteriosa, o Sussu, e ele tem um pedidinho para fazer hoje para vocês. Bom, queridos, queridas, queridas, se vocês quiserem, se vocês se interessarem pelo tema do direito LGBTQIA+, eu sugiro que vocês se conheçam e se inscrevam no meu canal LGBT Tem Direitos. Vai estar passando um vídeo aqui em algum lugar desta tela. E ele tem esse canal há um tempo já, gente, já falei dele aqui no meu canal. E eu gostaria que vocês se inscrevessem, os temas são bem relevantes. Achei até entrevista com uma pessoa que está aqui por trás, Jéssica, põe-se a mão, Lorena, dá tchau, assim, ó. Dessa pessoa aqui lá no canal dele, que é a Lorena Reim, que é biomédica, mestra em ciências, e hoje ela é uma pessoa que coordena uma pesquisa muito interessante lá no Instituto Emílio Ribas, que se chama Projeto Mosaico. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais do Projeto Mosaico, vão lá no canal dele e vejam esse vídeo. E aí vocês não esqueçam de se inscrever, não miseráveis, tá bom? E hoje eu chamei o chuchu por quê? Porque não tem o selo chuchu de qualidade que eu deixei aqui pronto. Então, ele trouxe quantos perfumes, amor? Cinco. Cinco perfumes que tem o selo chuchu de qualidade. Você pode conhecer, pode comprar, que vai dar certo, né? Exatamente. Então, estão curiosos e curiosos para saber? Roda a vinheta e vamos começar. Música Então, amor, como surgiu o selo chuchu de qualidade, né? É, foi uma brincadeira nossa aqui de gravação de vídeo, né? Você falando de perfumes que eu gosto e... E às vezes eles... Tem tanto perfume aqui que às vezes a gente esquece que tem o perfume. Verdade. E para relembrar, ele fica ali atrás da câmera e reaplica. Aí eu disse, e aí, chuchu, esse daí tem selo de qualidade? Tem, tá aprovado. Foi. Então, virou o selo chuchu de qualidade. Aí ele trouxe cinco perfumes aqui que ele ama. Eu já vi que são os que ele ama mesmo. Para mostrar para vocês quais são os perfumes preferidos desse boy aqui, ó. Esse é o homem da minha life. Meu maço. Tá? Então, vai lá, amor. Começa. Vamos lá. Primeiro perfume é nacional. É da In The Box Perfumaria. Que é esse aqui, o Omni A4. Uma criação própria da casa In The Box. E ele é um perfume muito agradável. Tem um toque muito sofisticado. Me agradou muito de cara. Assim que a empresa In The Box mandou para a gente o produto, eu experimentei e já me encantei. Foi na época do lançamento, né? A gente já ficou encantado por ele mesmo. E é um perfume incrível, gente. Além da fixação ser excelente. Então, assim, se você tem dúvida de comprar ou não In The Box, tá aqui o selo, né? Tá aprovado. Sim. Outro perfume que eu gosto muito, que é também nacional, é este Opel da Tera. Gente, é muito bom o Opel. O Opel é um dos perfumes, assim, que eu acho mais incríveis da Tera, porque ele tem uma coisa meio wood school, né? Mas é uma coisa que fica contemporânea ao mesmo tempo. Ele tem um couro muito bom. Um couro macio, um couro novo, um couro jovem, que agrada muito a mim, pelo menos. Eu gosto muito de couro, né? E não é qualquer perfume de couro que a gente consegue usar no Brasil, né? E quem usou isso tudo aqui, gente, foi ele, tá? Foi eu. Esse Opel. Ele é inspirado, gente, no Ombre Leather, do Yves Saint Laurent. E o Ombre Leather, ele é uma proposta de couro para ser usado em várias ocasiões, né? Um ombre de couro. Então, o Opel chega muito perto do Ombre Leather e a gente amou esse perfume. E a gente ama a nota de couro em perfumaria. Tá, agora eu vou passar, vou subir o deviral, vou passar para os perfumes importados, tá? E Chanel não podia ficar fora. De fora. Egoíste da Chanel, gente. Egoíste. Tradicional. Egoíste que deu briga na Argentina, né, Bissa? A outra tá aqui também. A Davi, que já tem vídeo aqui no canal com ela, ela sabe a briga que deu isso na Galeria Pacífico, pra levar esse perfume. Só faltei matar ela. Massaqui, egoíste. Pode rir. Pode rir, cara. Foi bem egoísta pra levar esse perfume. Foi, não foi, mulher? Deixou a gente sem dinheiro, não foi? Foi, mas estamos com a Chanel. Estamos aqui. Saiu aqui. E o Chanel. Isso aqui é cheiro de riqueza, gente. Cheiro de riqueza. Cheiro de riqueza. Se quer um dia sair com cheiro de riqueza, tá aqui. É sofisticado, é rica, é fina, é o meu tempo é sexy. Sim. É um perfume sexy, mas que tem cheiro de coisa rica, fina e próspera, tá? Exatamente. O próximo perfume, eu já vou falar antes de mostrar e já vou dar uma alerta pra vocês. É, já alerta. É, já vou alertar que é um perfume pra ser usado abaixo dos 15 graus. Porém tem o selo. Sim, tem o meu selo de qualidade infinito. Ah, infinito. É, um selo infinito de qualidade. Porque isso aqui, ó, interlude de amuagem, gente do céu. É um perfume chique. É único. Pensa num perfume chique. Eu gosto de perfumes chiques, clássicos, né? Gosto dessas coisas que realmente tem peso, tem densidade. Isso aqui é incrível. Só que, se você não gosta de madeira de hude, se você não conhece madeira de hude, se você detesta cheiro de incenso, você não vai gostar desse perfume. Foi assim que o Chuchu se apaixonou por perfumaria oriental. Foi. É um caminho meio sem volta, gente. Ele falou desses outros, ele gosta, ele usa. Mas depois que a gente conhece perfumaria oriental, a maioria das coisas, elas ficam meio que... Batidas. Não é? Tipo... É. Ok, ok. Sim. E isso é muito interessante. Então, se você quer um selo Chuchu de qualidade num perfume macumbão, intense, esse aqui. Para ser usado em ocasiões especiais. Até porque o perfume é caro pra burro. É. Abaixo dos 15 graus. Então, você não vai usar 2.900 reais em qualquer lugar, né, gente? Então, devagar no andor. Entendeu? Na hora de vender o rim, pense melhor. Pense melhor. Tá. E o próximo? Last but not least, né, temos este Lady Oud da Alzara. Tá. É o perfume básico de Oud, né, a base dele é totalmente Oud. E Amber. E Amber. Embora ele tenha o nome de Lady Oud, pra mim ele é um perfume absolutamente compartilhável. Totalmente. Porque eu gosto muito. Exatamente porque ele trabalha o Oud de uma forma mais suave. É. O Ítalo gosta do perfume de Oud sujo, puro. Sujo, com cheiro de sábado. Eu gosto deles mais trabalhadinhos, né, um pouco mais suaves. Ele gosta mais redondo, do perfume mais arredondado. É, que entre mais, sem agredir tanto as narinas, né. Porque tem perfumes de Oud que são muito impacto ali. Tem uns que eu uso aqui realmente que... Um tapão no nariz, né. São tapos. Eu não gosto desses. Eu prefiro esses mais trabalhados. E esse Lady Oud da Alzara é hiper bem trabalhado, muito suave, muito sutil. E ele vai crescendo conforme a tua pele... É, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Ele vai trabalhando na tua pele. Com o calor da tua pele, com a temperatura que tiver, ele vai se... Ele vai desenvolver... E ele é um perfume que também faz a mesma coisa do Interlude. Ele lembra você que você tá do perfume. Exatamente. De vez em quando ele te dá um toque. Olha, tô aqui. Tô aqui. Não esqueci de você. Tô aqui, bebê. Então esse daqui super tem um selo, né. Tem, opa. Também é outro selo infinito de qualidade chuchu. Gente, é isso. Ele ficou apaixonado por muitos perfumes da coleção. Hoje são nossos perfumes. E a gente usa, né amor, assim. E tem coisas que são encantadoras e que tem esse selo chuchu de qualidade, tá. Então agora a Voz Seriosa apareceu no canal de novo. Que já tem vídeo antigo com ele aqui. E ele deu o selo chuchu de qualidade. Então, meu amor, muito obrigado. Por ter vindo. De língua. E fica aí a dica pra vocês, né, dos perfumes. E um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e mucho, mucho amor.